Vários prefeitos da região se encontraram em Bonito de Minas para a criação de um consórcio intermunicipal norte mineiro de desenvolvimento regional dos vales do Carinhanha, Cochá, Teruaçu e São Francisco, o Simvales. O objetivo é fortalecer a micro região por meio da captação conjunta de recursos intergovernamentais. O prefeito Manuel Jorge destacou a importância dessa iniciativa. É um consórcio de fortalecimento dessa região aqui do norte de Minas, compreendendo Januária, até Juvenilha, Montalvânia, Bonito de Minas, Cônigo Marinho, Chapada Gaúcha. Então é uma região que é um pouco esquecida, tanto pela questão do governo do estado como do governo federal. É uma região grande, um potencial espetacular e se nós não nos unirmos, não nos agruparmos, a gente fica muito fragilizado. O grande objetivo e a importância desse consórcio é de mostrar que nós temos demandas importantes e que nós estamos também potencialmente fortes para buscar os recursos que nós precisamos. Então é um consórcio que tem um foco no desenvolvimento, que logicamente é o principal de todos os consórcios, em todas as áreas, na área da educação, na área da agricultura. As nossas estradas, inclusive a prioridade que nós selecionamos ontem na inauguração do consórcio foram as estradas rurais. E isso para buscar recursos junto ao governo do estado e governo federal. Então a grande importância do consórcio é mostrar a força do nosso norte de Minas, especificamente esses municípios que eu acabei de falar para vocês. A sede será onde? Será aqui em Januária. Decidimos Januária por ser a cidade de maior força política, de maior densidade também populacional e quem vai estar praticamente contribuindo com quase metade dos recursos para funcionamento do consórcio. E também ela centraliza um pouco mais. Então ficou Januária como a sede, né? E vamos agora logo que estabelecer a questão do estatuto, aí fazer a eleição da diretoria, que na verdade é só presidente e vice-presidente. Mas isso aí vai ser a partir de fevereiro. Além do prefeito de Januária, Manuel Jorge, também estiveram presentes os prefeitos José Reis Nogueira, de Bonito de Minas, Natalino Pereira Rodrigues, de Cônego Marinho, Expedito da Mota Pinheiro, Péu, de Juvenilha, Jordão Messias Medrado, de Montalvânia, além de representantes do prefeito Vicente Gonçalves de Almeida, da Chapada Gaúcha.